Contando o que vai acontecer nessa semana. Lembra da chamada PEC das Praias? Pois é, ela volta a ser falada no Congresso. O CCJ do Senado agendou para a próxima quarta-feira a votação da proposta, que prevê a transferência de propriedade de terrenos de marinha para estados, municípios e iniciativa privada. Renata Varandas, e a gente lembra do quanto que esse debate mexeu com a sociedade e eis que a CCJ do Senado agora deve trazer a proposta para debate e votação nessa semana. Pois é, Carol. Agora só que a CCJ do Senado tem uma outra pauta que também está prevista agora para essa semana, já está pautada, por sinal, um outro assunto que é mais importante e mais relevante, que é justamente a regulamentação da reforma tributária. Agora, a regulamentação da reforma tributária também está pautada para essa semana. Então, muitos senadores ali até criticaram a decisão do presidente da CCJ, que é o senador Davi Alcolumbre, também de pautar a PEC das Praias para essa semana. Vai dividir as atenções quando as atenções, de fato, precisam estar voltadas para a regulamentação da reforma tributária. Então, teve repercussão nesse sentido, vários senadores reclamando por que vai fazer isso agora, justamente pelo que você falou, Carol. É muito polêmico, você gera aí uma mobilização muito grande. A gente lembra que teve uma mobilização fortíssima nas redes sociais quando essa discussão veio à tona e agora você pautar regulamentação de reforma tributária e PEC das Praias, tudo junto na CCJ nessa semana, acho complicado. Agora, conversando ali com senadores do governo, o governo é contra essa PEC, conversando ali com senadores do governo, por exemplo, já falaram, já avisaram que os senadores vão pedir vista, porque não querem deixar isso daí ser votado agora, essa semana, querem esticar, jogar para o ano que vem e não votar essa proposta agora logo, porque o que acontece? A gente vê aí também uma pressa, a gente tem falado muito disso aqui na CNN, que a gente vê uma pressa aí por parte dos presidentes das duas casas de colocar algumas pautas em votação. No caso, não foi o Rodrigo Pacheco, o presidente do Senado, quem colocou. Quem colocou foi o presidente da CCJ, Davi Alcolumbre, mas a gente também vê muita pressão na Câmara, exatamente com pautas também controversas lá na CCJ, como, por exemplo, a discussão do aborto. Então, a gente vê que nesses 45 do segundo tempo, porque a gente já está nos 45 do segundo tempo para o Congresso, o Congresso funciona só ali até dia 18 de dezembro, mais ou menos, ou seja, tem 15 dias aí, e não 15 dias úteis também não, porque o Congresso funciona terça, quarta e quinta, no máximo, para poder discutir uma série de pautas. E aí agora o presidente da CCJ também pauta na mesma semana a PEC das Praias. Agora, uma outra análise que pode se fazer disso é que ele talvez tenha pautado justamente junto com a regulamentação da reforma tributária, justamente de propósito, para dividir a atenção e quem sabe passar. Mas segundo os senadores do PT, eles vão pedir vista e isso não vai acontecer essa semana não, Carol. Obrigado.